Música Esse vídeo vai ser quase ao vivo, eu não vou aparecer porque eu não estou arrumada Vou fazer a janta e eu vou fazer mala assada, gente Pra quem não conhece, eu chamo de mala assada porque a omelete é feita sem farinha E na mala assada eu vou usar farinha Eu vou mostrar pra vocês, aqui na pia, aqui dentro eu já cortei calabresa e cebola Eu vou colocar essa calabresa pra ir assando, por enquanto que eu faço aqui a misturinha, tá? Ingredientes também, sem ser a calabresa Aí eu vou colocar aqui 4 ovos E eu vou mexer esses ovos Aí você vai colocar sal Só que no meu caso, como vocês já sabem, que tem outros vídeos, eu vou colocar o tempero completo Não vou colocar muito porque a linguiça, ela já tem sal Aí eu vou mexer Aí agora eu vou colocar as verduras que eu cortei No caso eu coloquei só cebola e um pouquinho de cheiro verde porque a minha cunhada não gosta muito, né? Então eu vou colocar pouco e bem picadinho E aí vai mexendo Aí você coloca a farinha também Simples essa receita, bem prática E vai mexendo E vai mexendo Coloca só um pouquinho mais de farinha, não coloca muito pra não ficar muito grosso, tá? Pronto Aqui já é o suficiente, ó Porque ainda não ficou aquele negócio muito grosso que não dá nem pra escorrer na frigideira, né? No caso aqui ainda está bem, ó Ainda dava pra colocar mais um pouquinho de farinha Mas eu não vou colocar Vou deixar assim mesmo E agora a gente vai acrescentar a calabresa, né? Que está no fogo Calabresa E vou mexer Pra misturar tudo E a receita é isso, gente É bem prática É uma mistura assim bem prática E muito boa também Assim, quando você não come direto É uma mistura muito boa Vou colocar mais um pouquinho de tempero Só pra garantir que não vai ficar sem sal Ó, só uma raspinha Agora vamos esquentar o óleo Ó, aqui eu coloquei o próprio óleo Que eu fiz a calabresa E aí eu vou deixar esquentar Já estava quente Mas eu vou deixar esquentar um pouco a frigideira Essa frigideira, como eu já falei pra vocês no vídeo lá da Bruaca Ela é antiaderente Ela é muito boa Eu comprei ela pra fazer só tapioca Mas Por enquanto que eu comprei Eu tô usando ela também Segura aqui É, sem balançar E agora vamos colocar Vamos deixar Peraí Colocar Aqui pra passar Tá Aqui você vai arrumando Tá aparecendo o Rian Tá O Rian que tá segurando aí pra mim gravar Tá apertado Segura, filho Aí você vai arrumando aí na frigideira Do jeito que vocês querem Dá pra ficar mais bonitinha Porque eu coloquei aqui de todo dia Aí aqui vai assar E daqui a pouco eu volto com o resultado O resultado, ó Tá bem quentinho Tá muito cheiroso E assim, aqui dá pra Se fosse assim Dá pra quatro pessoas comer Um bom pedaço No caso aqui vai ser pra três Né E Tá muito gostoso Assim, só pela cara Eu já sei Agora são nove e vinte da noite E como diz a minha amiga Karine, né É um vídeo assim Quase ao vivo Então Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou Deixa like Aquele joinha Assim que tem aí no canal Se inscreve no canal Aqui embaixo Se não é inscrito É nesse botãozinho vermelho É só apertar lá Se inscrever E do ladinho Gente Tem um Um sininho E aí você ativa lá também Pra chegar as notificações Porque tá tendo vídeo Todos os dias Então é isso Espero que tenham gostado Super beijo E até o próximo vídeo